Essa canção aqui a gente escreveu pra falar da história do nosso grande amigo surdista e surfista Henrique Regenoldi Que ao consultar uma das suas ex-namoradas sobre a possibilidade de nos encontrar no botequim Ela respondeu, de novo? Ele falou, de novo? Ela falou, então você volte às oito e meia pra casa E ele falou, aham Aí o desenrolado dessa história ficou assim, ó Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou pra chegar às oito e meia e eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Isso é saideira, saideira Por que é que eu tô no bar? Isso é saideira, saideira Já é tipo samba, para, formou de saideira Só que eu consegui contar Já é mais uma saideira Que é pra gente terminar Outra vez vacilei, você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou pra chegar às oito e meia e eu falei, aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, saideira não tá definida nem no dicionário E tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Isso é saideira, saideira Por que é que eu tô no bar? Isso é saideira, saideira Já é tipo samba, para, formou de saideira Só que eu consegui contar Já é mais uma saideira Que é pra gente terminar Saideira, saideira Por que é que eu tô no bar? Isso é saideira, saideira Já é tipo samba, para, formou de saideira Só que eu consegui contar Já é mais uma saideira Que é pra gente terminar Aí, a gata chegou lá no botiquim Mandou parar o samba, falou que quis, falou que não quis E ensabuou o menino, que por sua vez escutou, quieto Quando teve a possibilidade, ele simplesmente respirou Levantou, se alongou Olhou dentro do olho dela e disse a seguinte sábias palavras Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Laiá, 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 laiá Tô sem você, meu Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Tô sem você, mas tô cheio de lalaiá Laiá, 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 laiá Casa riqueira, essa riqueira, por que é que eu vou lá? Tchau, tchau